Um carro roubado foi recuperado em Aparecida de Goiânia e um homem foi preso, Carlos Henrique Ferreira. E a gente está mostrando ele porque ele fez 18 anos há 15 dias e já está preso. E tudo aconteceu no setor dos Afonsos quando um Uber foi assaltado. Este Uber veio aqui, na 4ª Delegacia Distrital, onde agora está o suspeito detido e o carro recuperado. E chamou os policiais civis que estavam de plantão, dois agentes e um escrivão, que agiram rapidamente e encontraram este veículo já em outro bairro, no Jardim Cascata, aqui na cidade. O carro foi encontrado porque dentro do veículo tinha um celular e através desse celular eles encontraram essa localização. A vítima trabalhava com o Uber há seis meses e contou como aconteceu o assalto e disse que reconheceu o ladrão, que já tinha trocado de roupa e gastado todo o dinheiro roubado que estava no carro quando foi encontrado pelos policiais. Eu tinha que deixar uma passageira no colégio, aí no que eu encostei passou um rapaz do meu lado, acho que ele viu que era Uber, já voltou e bateu a arma no parabrisa do carro e pediu para eu descer. Aí ele foi e perguntou quando deu radinho, onde estava o dinheiro. Aí eu fui e falei que estava tudo dentro do carro, ele mandou eu deitar no chão. Ele foi e perguntou se tinha rastreador, eu falei que não tinha. Ele veio para descer no carro, aí eu falando que não tinha rastreador, não tinha rastreador, ele foi e voltou para dentro do carro. Aí em início ele foi embora. Aí eu tentei correr até o posto para pedir socorro, foi onde eu entrei em contato com meu pai e acionei a polícia. Você continua como Uber? Não, acho que vou estudar, porque não tinha passado na apura assim ainda, trabalhando.